E aí pessoal, beleza? Ribasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. E deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Ribasulo HD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, todo dia irei trazer vídeos novos aqui para vocês, entre 4 a 5 vídeos por dia aqui no canal Ribasulo HD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, obrigado de coração a todos vocês pelo apoio e deixe nos comentários o melhor MC de 2023, melhor flow, melhor tema, melhor bate-volta, melhor round histórico rapaziada, tamo junto, é nóis, falou.